Coloquei um fiozinho de azeite, né, pra queimar o alho, porque eu tenho que sempre tá queimando o alho Não dou conta de colocar alho cru na comida Agora vamos colocar a costela Coloquei tudo aqui, né, agora vamos dar uma mexida, né Agora vamos colocar um pouquinho de páprica defumada, né Essa aqui é picante, adoro E vamos colocar cebola e pimentão Isso aí é a gosto, né, eu adoro também Agora eu dei uma boa mexida, vou colocar um pouquinho de sal, né E agora a água pra cozinhar Acho que eu vou deixar dar mais uma folgadinha, ainda tá muito branca, vou deixar dar mais uma folgadinha, depois eu ponhar Prontinho, agora vamos colocar a água E vamos tampar, né, e deixar cozinhar Prontinho, né, mostrar aqui pra vocês, já cozinhou Ah não, fumaceira, agora vou colocar mais cebola Pra quem não viu lá, né, o rio Eu tô fazendo costela de boi Com a água pra cozinhar Então aqui tem revisão A CIDADE NO BRASIL